Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí. Hoje é dia deles aqui no programa. Então, para quem tem seu namorado, marido, filho, a gente vai falar de bigode e barba. Exatamente, porque está super em alta. Pois é, disso acho que nove entre dez homens hoje ou estão de barba ou estão de bigode, não é? Principalmente a barba, porque o bigode está vindo agora com mais força. Tanto que eu fiz questão de colocar o modelo só com bigode, porque o bigode está muito em alta. Então, complementando a barba. A barba não saiu, ela continua. Esse bigode pode ser agregado a uma barba mais rarinha. Pode ser aquele bigode mais trabalhado, aquele que tem as pontinhas na lateral também. Mas daí tem que ter muita atitude para usar aqueles dos postos de vinho. Tem que ter muita atitude, exatamente. Mas o bigode está super em alta, mas a barba também continua, né? Então eu trouxe três estilos de barba aqui. Uma barba mais rarinha, mais baixinha, como a do nosso modelo aqui do Sérgio. Todo rosto cheio de barba, porém só desenhadinha e baixinha. Uma máquina número um. Que dá aquela ideia assim, esqueci de fazer a barba. Tipo assim, aquela barba que fez faz dois dias, crescida. Aqui é uma barba um pouquinho mais cheia, mas também uma barba levemente aparada, só para dar aquele esfumadinho, ficar um pouco mais escurinho no rosto. Porque a gente costuma dizer que a barba é a maquiagem dos homens, né? Sim. Porque com a barba do homem pode variar bastante. Pode ser uma barba mais desenhada, pode ser uma barba mais largada, aquela coisa sem quase retocar. E o nosso outro modelo, que é o Gabriel, que tá só com o bigode. Até pouco tempo atrás ele usava barba e a gente resolveu dar uma mudada. A gente disse, ah, a gente tá pensando em fazer o bigode, que tu acha que eu faço na hora da minha máquina passeio. E também ele não tá totalmente barbeado, ele tem uma barbinha rala, muito sutil, assim, que foi tirada com a máquina zero, para salientar o bigode e ele tem a barba muito preta, né? Então salienta bastante. Gilson, a barba também, tem-se visto aquela barba maior, que é aquela barba de leitador americano, não é? Exatamente, também tá super em alta. E também tá super em alta. E também é uma barba que exige bastante atitude, né, cara? Sim. E, porém, bastante cuidado também. Tanto o bigode como a barba, elas exigem cuidado, né? Um bom shampoo específico para a barba, porque tem homens que não sabem o que vem junto para a barba, um bálsamo, um condicionador, até uma cera também para deixar a barba mais agulhada. Sim, não é aquela coisa de lavar o bálsamo, entendeu? Não, exatamente, não. É como tu vai te dar no cabelo. Exatamente. Ela tem que ser hidratada, para ela ficar cheirosa, ficar macia, ficar bem bonita, né? Então tem que ter esse cuidado também. E a cera que dá um acabamento... A cera na barba. A cera na barba. Também para alinhar esse pelo, né, e não ficar aquela barba às vezes muito arrepiada, porque assim como o cabelo tem frio da barba também. Claro. Tem que deixar mais alinhadinho. O pelo da barba é um pelo um pouco mais grosso, mais durinho. Então dependendo do como aumenta a barba, ela fica um pouco espetadinha. Tanta cera, tu dá aquela alinhada também. Claro, aí ela fica aporrodada, não é? Exatamente. Gilson, esse desenho na barba é fundamental, não é? Para dar aquele aspecto de limpeza, porque senão o pelo avança no pescoço. Avança no pescoço, exatamente. E aqui ele fica sem contorno. Ele sobe muito na nochecha também. E às vezes fica um aspecto de descuido, de desleixo. Então ele pode ser tirado mais sutil, ele pode ser tirado bem desenhado, como a do Sérgio Kipka, bem desenhada. Não, e que queria até uma... Ele dá um desenho bacana na mandíbula, não é? Sim, exatamente. Isso favorece o formato do rosto. Sim. E trabalhando o visagismo, a gente pode trabalhar formas também. Inclusive o homem que tem a papada, se eles usam uma barba bem desenhada, dá uma ideia até do rosto mais anglooso. A fina, exatamente. Não é? Com a barba, tu faz o mesmo desenho que tu faz no cabelo, na questão da técnica de visagismo. Com a barba, tu pode também adequar o formato do rosto. Isso é super importante ter esse cuidado também. Uma barba bem adequada aos seus rostos. A gente está com os meninos. Esse bigode aí, precisa ser aparado quase todos os dias? Tem que ser no salão? Ou tu cuida dele em casa? A gente pode pesquisar técnicas, né? A gente pode cuidar ele em casa, mas eu prefiro cuidar no salão, porque... Qual é a periodicidade? Assim, eu acho que de uma em uma semana tem que estar cuidando ele por causa do friso, né? Sim. Para não levantar o fio para cima, então dando a paradinha nos lábios principalmente, é até para não ficar por cima. Para não ficar por cima, na boca, então tem que ter esse cuidado também, uma média de uma vez por semana. E tu passa algum condicionador na hora do banho ou não? Na verdade, é um shampoo, né? É um shampoo que é para cabelo, corpo todo. Sim. E barba, e também uma cera, né? Claro. Para ficar, o bigode ficar mais fixo assim, né? Mais alinhado. Mais alinhado, isso. Sérgio, e tu? O Sérgio já tem o rosto, uma mandíbula bem marcada, e tu reforça ela mais ainda com esse corte, não é? Por que a escolha desse desenho? Na verdade, eu tenho um lado do rosto que é um pouquinho maior que o outro, né? E aí... E aí percebeu. E aí... Ficou sabendo agora. Uma vez, um amigo meu me falou que o Gilson falou que a cidade do visagismo eu nem sabia o que era, né? E aí ele falou que fazendo a barba dessa forma, que é uma forma fácil e prática, qualquer, que eu só consegui fazer, é eu conseguir disfarçar isso. E de lá para cá é assim que eu faço. Tá, e tu mesmo cuida desse desenho diariamente ou tu só cuida do salão? Para ser bem sincero, eu não cuido. Tu não cuida do desenho? Não cuido de jeito nenhum. Eu sou muito... Inclusive até vocês estão falando que eu estou aproveitando e aprendendo. Claro. Para saber como eu posso cuidar mais. Porque eu faço uma vez por semana a barba e sou bem desleixado assim para a barba. Deveria cuidar mais. Mas eu só faço o desenho aqui embaixo mesmo para a questão de equilíbrio. De equilíbrio. De equilíbrio. E o Fábio, o Fábio já tem aquela barba assim, parece que deixei crescer e não me preocupei muito. Não é, Fábio? Na verdade eu vou mudando bastante, eu vou só limpando aqui o pescoço. Mas ele sabe porque ele é cabeleireiro. Às vezes eu deixo um pouco maior, tipo, menor e assim... Ele varia. O Fábio varia bastante de comprimento. Mas sempre um pouquinho mais compridinha, Fábio? Às vezes deixa comprida, às vezes deixa igual no Sérgio, deixa crescer um pouquinho. E tu tem esses cuidados todos que o Gilson falou? Bom, tu como cabeleireiro, provavelmente tem, né? Sim, mesmo cuidado no cabelo, mesmo na barba. É. Sabe que a gente costuma ver muito hoje para aqueles homens, como a gente disse, que tem que bancar, né? Para usar. Aqueles que tem até um queixo proeminente e eles deixam a barba crescer naquela direção. Parece que ainda é para reforçar mais. Isso é uma caracterização, né, Carmen? Também, porque o Gilson, a gente trabalha com... Quando o efeito é para reforçar algum ponto forte que a pessoa tem, isso é caracterização. E ela fica meio voltuda, não é? Para ficar... Aumenta ainda mais o queixo. E realmente isso tem que ter muita personalidade e muita atitude. Porque já tem o queixo proeminente, né? E mais a barba, ela vai acentuar ainda mais. Eu, particularmente, acho que fica muito interessante. Porque é aquela coisinha, a pessoa encara aquilo que ela tem e é feliz, né? Isso é o que importa. Ele fica com efeito super bonito também. É bem diferenciado. Pois é. A barba, muitos anos atrás, ela era sinônimo, assim, de descuido, não é? Descuido, exatamente. E hoje, eu acho que os meninos querem perder a cara de bebê e botam a barba para mostrar que eles são homens, não é? Exatamente. A atitude de ficar com uma masculinidade ainda mais forte. Pois é. Qual é a tua dica? Quem nunca usou barba deve arriscar, né? Eu acho que deve arriscar. Eu já dei dicas para vários clientes, muitas vezes, que nunca usavam barba e eu perguntar assim, ah, nunca precisava usar barba. Ah, pois é, minha barba é muito rala, minha barba é assim, minha barba é assim, a gente experimenta. Deixa acontecer, a gente vai trabalhando, vai alinhando e se tu não te gostar, tu volta a tirar barba. E é bacana essa brincadeira também, não é? Porque a mulher, ela tem aquele recurso de mudar a cor de cabelo, mudar o corte de mudar a cor do batom, da cor do esmalte, o homem tem que ser um pouco menor, não são tão diversificados. E a barba é uma maneira assim, de tu ir mudando o visual. Por isso que a gente usa, o termo de que a barba é a maquiagem masculina, porque é uma maneira de variar. Então, tira a barba, deixa maior, deixa mais rala, deixa bigode, deixa o bigode mais saliente, a barba mais saliente. Mas que dá uma personalidade, uma atitude dela, né? Eu acho que dá muita atitude, eu acho que fica lindo. É isso aí, então aqui estão as três inspirações para vocês, de barba, de bigode, que deixa o homem, muito mais máscuro, não é? Eu acho legal. Tá muito bonito, fica estiloso. É isso aí, quer fazer a sua barba? Vem aqui no Gilson Colares, Visagismo e Beleza, que fica na carta Estraifilho, número 565, com estacionamento, segurança, uma equipe assim, muito capacitada para poder atender. É isso aí, né? E faz uma consulta de visagismo com ele para ver se você vai ficar bem de barba ou de bigode, não é? É isso aí, Gilson, obrigada por hoje. Semana que vem, tem mais. Meninos, super obrigada. Obrigada. Sabe aquele incômodo da bolsa de água quente, de ter que esquentar a água, a gente não saber a temperatura certa para botar na barriguinha do bebê, quando ele está com cólica ou até a gente usar quando tem alguma dor, isso acabou, esse incômodo acabou, porque a Finutrato nos trouxe um produto super bacana, não é? Vamos falar dele hoje? Vamos. É a bolsa térmica da Delicade. Ela é uma bolsa de gel, o qual é acionado através dessa pastilhazinha. e daí esse gel ele cristaliza, não é? Ele cristaliza atingindo 55 graus. A gente vira e aguarda um pouquinho. Isso aqui é bárbaro, gente, é maravilhoso porque é muito prático, tu leva na bolsa do bebê, não é? Ou leva na mala quando vai viajar. Começou a cristalização. Olha que bacana, gente. Isso aqui vai ficando quente, não é? Isso. Ele vai até 55 graus. 55 graus, não correndo risco de chegar a uma temperatura que possa vir a queimar o bebê, né? A pele do bebê e até mesmo nós, né? Porque a gente pode usar com certeza. Dores musculares. Isso é o fim da bolsa de água quente, né? Sim, a praticidade, né? Sim. Sem contar o tempo também de durabilidade. Claro. Aquecido. Porque as bolsas térmicas, elas não ficam tanto tempo quanto essa. Essas aqui, elas dá pra usar muitas vezes, não é? Sim, sim. Ela não é descartável, né? Depois da cristalização, a gente aguarda esfriar e bota em banho-maria e ela vai voltando ao normal. Não, isso aqui é bárbaro, gente. É muito prático. Tá super quentinho já, não é? Dá pra usar também pra dores crônicas, aprite. Isso. Então, ó, fica aqui a dica da Filotrato. Dores musculares. Em geral. É, isso é bárbaro. fica aqui a dica da Filotrato. A Filotrato, que além de ser uma loja de moda, como a gente mostra no nosso programa de moda, também tem produtos de beleza. É uma distribuidora que vende pro profissional, mas também pro consumidor final aqui dentro da loja, não é? É. E aqui a gente encontra esses produtinhos aqui super práticos, uma linha infantil, bárbara, de champuzinhos, colônias, lencinhos umedecidos. Além de produtos para os nossos cabelos maravilhosos. Não é? Nós queremos você aqui na Filotrato, que fica na Dom Pedro II, quase em frente à Estética Visualité. Qual é o número aqui? 1534. 1534. Não tem nenhuma identificação na frente. Você pode apertar na sala 3 ou então buzinar que o pessoal aqui da loja abre o portão e você deixa o seu carro com toda a segurança e encontra aqui produtos de moda, e essas maravilhas aqui que são uma exclusividade de Filotrato. E é direto da clínica do Dr. Carlos Quilin, clínica de cirurgia plástica, que hoje nós vamos falar sobre cirurgia de nariz. Que é muito, tem muita polêmica em cima da cirurgia de nariz, não é, doutor? A cirurgia de nariz, conhecida como rinoplastia, ela é uma cirurgia por um lado sim e por um lado complexo. A recuperação costuma ser boa, é uma cirurgia que não dói, mas, tecnicamente, é uma cirurgia que demanda bastante do cirurgião. É uma cirurgia um pouquinho mais complexa do que outras de cirurgia plástica. Então, ela é feita com um pouquinho mais de cuidado também. Mas tem um aspecto que é, eu acho que o mais importante é que ela é, talvez, de todas as cirurgias de cirurgia plástica, a que deve ser mais individualizada. Cada nariz serve para um tipo de rosto. Claro. Então, assim, é uma cirurgia que no começo da cirurgia plástica era mais ou menos todo mundo saia com o mesmo nariz. Se tinha um modelo de nariz ideal, um nariz bonito e se fazia mais ou menos a mesma rinoplastia para todo mundo. Isso aí foi mudando. Hoje em dia, se adapta a rinoplastia para o tipo de rosto. Claro. O comprimento do rosto, a largura do rosto. O nariz perfeito fica bonito, não é? Exatamente. É o caso da Gisele Bündchen que tem o nariz fora de cada um. A gente pode analisar só o nariz dela. Para quem bater uma foto em close do nariz, a gente vai achar que o nariz dela é feio. E o conjunto é maravilhoso. Então, assim, nem toda cirurgia de nariz incha muito, tem que se mexer no osso. Existe modalidade de rinoplastia onde, por exemplo, a gente mexe só na ponta. Um detalhamento da ponta, um leve afinamento da ponta, um encurtamento suave de nariz. Às vezes, é quase imperceptível, mas a pessoa nota, os outros notam. Mas, assim, pode ser feito rinoplastia um pouquinho, mais conservadora. O nariz, assim, a gente não é obrigado a mexer em todas as partes do nariz. Tem gente que quer, simplesmente, reduzir um pouquinho a abertura das narinas, acha que a narina é larga. A gente pode fazer isso praticamente com anestesia local, é uma coisa bem simples. Então, tem pequenos procedimentos que podem ser feitos na primeira rinoplastia, já, de uma maneira suave. Pode ser uma rinoplastia um pouquinho mais setorizada, só numa parte do nariz. Ou, e algumas vezes, assim, um retoque, uma revisão de uma rinoplastia, também pode ser só um detalhamento. Às vezes, tem pessoas que operaram o nariz há 10, 20 anos atrás e que ficaram levemente insatisfeitos com uma coisinha pequena e acham que vão ter que passar por tudo de novo e, às vezes, é só um detalhezinho. Pode ser feita uma cirurgia um pouquinho mais conservadora, que não modifica muito o aspecto, que é uma das preocupações. Então, nem toda cirurgia de nariz precisa se mexer em todo o nariz de novo. Uma perguntinha, doutora. Quando a gente vai envelhecendo, o nariz vai ficando maior, né? Existe, assim, é válido fazer uma cirurgia de nariz para não parecer que está envelhecendo? O objetivo é que a pessoa tem que estar incomodada com o nariz. O envelhecimento, para muitas pessoas, ele é de uma maneira suave e aquele nariz um pouquinho... A gente nem percebe, combina com aquele rosto um pouco mais envelhecido. A gente nota... Eu tenho pacientes que me perdem e eu digo, olha, não vai mudar muito o teu rosto. Às vezes, você até se encontra em dica. Eu só quero mexer e, às vezes, não vale a pena. A gente nota que não vai mudar muito. Em alguns casos, esse crescimento da cartilagem, porque a cartilagem continua crescendo. O osso não, mas a cartilagem continua crescendo. Então, principalmente, a ponta também vai crescer. A gente pode fazer uma plástica de nariz suar. Simplesmente. Às vezes, um leve encurtamento a gente pode fazer um leve encurtamento. Sem arrebentar demais. A gente simplesmente coloca a ponta no lugar e dá a sensação de rejuvenescimento. É muito comum as pessoas vão falar como tu tá bem, como tu rejuvenesceu. E nem percebe o que é. Uma rinoplastia muito suave porque foi feia. E a ideia é essa, não é? As pessoas não percebem. mais curtinho, a ponta um pouquinho mais alta, passa o ar que a pessoa está mais jovem. E, normalmente, a gente consegue resgatar o ar dela um pouquinho mais jovial, mantendo o mesmo traço dela de antes. Porque se a gente for vendo uma foto há uns 10, 20 anos antes, o nariz vai estar daquele jeito. Claro. Então, com o processo de envelhecimento, às vezes, o nariz que não é necessariamente feio, mas que a ponta foi caindo um pouquinho, ela pode ser simplesmente recolocada naquele lugar. Uma cirurgia muito simples. Muito tranquilo. Essa notícia, eu acho que todo mundo vai adorar. Obrigada por hoje, mas é claro que semana que vem o Dr. Carlos Cuivi está aqui conosco. Dr. Carlos Cuivi Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono em me. Ritorno ai giorni passati tra i campi que ormai proteggono esta minha vida, mas semelhança a explicar porque. que. Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Tchau. 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 A dica de hoje da fábrica dos óculos está super quente. Nós vamos falar da promoção Varilux em dobro. Ou seja, na compra de um Varilux com o Crisal ou Transition, você ganha outro Varilux completamente gratuito. Olha aqui, ó. Varilux em dobro aqui na fábrica dos óculos. E também eu quero mostrar pra vocês algumas novidades em óculos solares que a fábrica dos óculos recebeu. Além de armações maravilhosas das melhores marcas, que são estes aqui, ó, gente. Esse aqui que é o modelo que hoje a gente vê no mundo da moda muito todo mundo usando com as lentes claras. E ele é super estiloso, então pra quem consegue carregar todo esse estilo, ele é maravilhoso. E eu separei mais dois modelos também que eu me apaixonei e dois que eu estou levando que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui foi o que eu achei lindo, nessa cor nude, então ele tem a lente redonda e tem essa armação um pouco árdua que a lente. Fica muito interessante, que é muito tendência, é uma cor que entra com tudo que é tipo de roupa. Este aqui também é o outro que eu adorei. Ele é um óculos já redondo, não é? Mas um pouco maior. E claro que eu estou levando dois do mesmo modelo, porque eu amei, só que na versão preto. Então esse aqui é o que eu estou levando e que eu achei lindo de morrer, porque eu acho que óculos preto nunca é demais. E este aqui, que é igual aquele marrom que eu experimentei. Lembrando pra vocês que a fábrica dos óculos atende homens, mulheres, crianças, não é? Vocês lembram da Bela na semana passada? Toda faceirinha com seus óculos e com seus mochilinhas. Então na compra do óculos de grau, pra crianças, a gente ganha mochilinha pro colégio, não é? Pra começar as aulas. E a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas, tem o melhor preço e ainda por cima possui laboratório próprio. Conta com mais de 30 anos de experiência do professor N, que é quem supervisiona aqui a fábrica dos óculos. E é claro, aqui a gente sempre compra o melhor pelo menor preço. A fábrica dos óculos Sica, na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant. Hora de Maria Adelaide Negreiros, daqui no nosso programa, onde a gente fala sobre fonodiologia. Mas com outro olhar, não é, Maria Adelaide? E eu tô adorando esse olhar, porque eu tô vendo e aprendendo coisas que eu nem sabia que existiam ou que tinham, assim, soluções não invasivas. É verdade. Pra isso, porque nós estamos falando da fono, a saúde é associada também à parte estética. Exatamente. Não é? E também a prevenção. Pois é. Nós não precisamos deixar o lábio ficar na finura, na espessura. É, mochim, mochim. Como se fosse um papelzinho, né? E triste, ainda caidinho pra baixo. Caidinho, assim, uma papadinha aqui. E achar que isso faz parte do envelhecimento não faz parte. Não, e achar que só uma plástica com preenchimento resolve. Não, não. Nem sempre, não é? Não resolve porque o músculo continua flácido. Você pode esticar tudo, mas o funcionamento do músculo, ele vai ficar flácido. Ele não melhora a flacidez do músculo. Você estica, você puxa ele, mas ele continua sem força, sem tônus. Então, os exercícios trazem força e você é um vigor nos movimentos. Então, o sorriso fica com outra expressão. Eu até nem esqueço, Maria Adelaide, na primeira vez que nós gravamos, que a Maria Adelaide falou que a gente, da mesma forma que tu vai pra uma academia exercitar braços, pernas, abdômen, glúteos, tu também tem que exercitar os músculos da face. E isso a gente faz com a fono. Exatamente. E são exercícios simples. O que é que vamos aprender hoje? Hoje nós podemos fazer o exercício de estalo de língua na frente e atrás. Vocês vão notar que o movimento da língua aparece aqui. Se você faz o estalo de língua na frente... E a gente percebe, colocando a mão na hora que tu tá fazendo... Tu percebe o trabalho desse músculo. O trabalho é do músculo. E se você faz pra trás, a língua vai estar mais aqui. Você vai ver mais embaixo a língua trabalhando. Esse exercício é apelidado de chupapada. Foi isso? Foi isso? Porque deu o nome. Vou usar na consulta. Não é verdade? Então, esse aqui a gente sente perfeitamente trabalhar essa região aqui. Exatamente. Porque você vê mexer. Então, você começa a ter um domínio da musculatura. São simples, não é? São muito simples. São exercícios que as séries são curtas, são rápidos. Só que não é como você cortar. Você fica 24 horas numa recuperação e sai. É verdade. É isso aí. Mas não é tão rápido. Você vai ter que ter persistência pra fazer o exercício. Claro. Tem que fazer lá no consultório e em casa. Exatamente. O segredo do sucesso é exatamente poder ter a persistência pra poder fazer em casa. Mas eu tava assistindo o Visage Village, que é um filme que tava no guion, tá no guion. E é um filme de poesia, da estética ligada à poesia. E quando eu olho as minhas pacientes de frente pro espelho, é diferente de você ficar na frente do espelho e passar um blush. E você ficar na frente do espelho e sentir o músculo da face subir. E você ter um controle motor de comandar essa musculatura. As pessoas vão se encantando com seus progressos. Sabe que até num tempo de selfies, não é? Sim. É tão importante tu ter esse controle, não é? Exatamente. De que se tu quer fazer uma bochechinha um pouquinho mais alta. De tu poder controlar isso e poder fazer, não é? E mais a emoção. A emoção, nós nos encantamos com a emoção de uma criança. Porque o dentro e a expressão dessa criança é natural, tem vida. Com certeza. E aos poucos a nossa musculatura vai ficando flácida e a gente sorri, mas o músculo não consegue responder com a mesma intensidade da nossa emoção. É verdade. Na medida em que nós vamos trabalhando os músculos, eles vão começando a responder e você vai se sentindo orgulhosa de ver. Eu vejo os pacientes, quando elas começam a trabalhar e veem que a bochecha trabalha o lábio. Quando eu faço o exercício de bucinador, que você vai fazer quando nasceu. Lá na consultória. É diferente do exercício de lábio. E aí elas veem a bochecha mudando, o músculo mudando. É muito lindo. Esse controle corporal é tão bacana a gente descobrir que tem esse controle, não é? Exatamente. E a plasticidade cerebral. Porque a plasticidade cerebral, você vai ocorrendo uma mudança no teu cérebro. Aqueles movimentos que eram só automáticos, eles passam a ser também no comando de córtex cerebral. E o mais importante, não precisa de preparo físico. É verdade. Tu pode começar agora, não é? Mas cansa. Tu pode começar agora, porque não precisa de preparo físico, não é? É verdade, é verdade. E dá pra trabalhar de forma preventiva, como a Maria Adelaide falou. E os benefícios são inúmeros, não é Maria Adelaide? Porque as pessoas com a flacidez da bochecha, do lábio, começam a morder a bochecha, morder o lábio. Isso não é normal, isso é flacidez e tem condição de ser tratada. A gente dizer também pra uma pessoa mais idosa que se engasga ou que não consegue deglutear, não, isso é a idade. Não é normal, nada é normal, não é? Não precisa. Não precisa ser assim. Enquanto nós temos músculo, nós podemos ter respostas pra esse músculo. É, e é impressionante como isso vai tirando o convívio das pessoas, o convívio social, não é? Porque é muito angustiante ver uma pessoa se engasgar. Então a pessoa que engasga, ela vai começando a se privar de alguns alimentos que ela acha que são os alimentos que fazem isso. E acaba eliminando o convívio social, é o que acaba acontecendo. E se isola, exatamente. Não é? E não precisa. Não precisa de terapia pra isso, basta uma fonoaudiologia. Uma fonoaudiologia. Mas não é verdade? É verdade. Pois é, então gente, dá pra ser preventivo e dá também pra recuperar aquilo que a gente pensa que já tá perdido. Muito dá pra recuperar, inclusive pessoas que tiveram AVC, que tem lesão neurológica, elas conseguem recuperar muito a fala, a degutição, através da estimulação que a fonoaudiologia pode oferecer. Maravilhoso. É ali na Florencio e Gartua. 53. 53. Sala 207. 207. É na Florencio, entre a Mostardeiro e a Hilário? E a 24? E a 24 de outubro. Ah, então ali pertinho da arte nossa, daquele ponto maravilhoso. Semana que vem a Maria Adelaide está aqui conosco, mas eu prometo pra vocês que eu vou ir no consultório. Ah, 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 ah. Você sabia que se você fez uma sobrancelha e não deu certo, ou ela está azulada ou esverdeada, tem como despigmentar? Pois é, esse é um trabalho muito sério, não é? E ele tem que ser feito por uma profissional de primeira. E é por isso que eu estou aqui com a Joselaine Bruno, não é? Josi, tu sabe que tem gente que ainda me pergunta como é que eu te conheci? Eu acho que eu vou repetir. O que que tu acha? Repete. Gente, eu conheci a Josi numa gravação minha que eu estava fazendo num cliente, ela estava fazendo sobrancelhas, e ela perguntou se eu já tinha feito micropigmentação. E eu respondi pra ela que tinha e que eu não acreditava na micropigmentação, porque eu fazia e em seguida a minha sobrancelha ia embora. E que eu não gostava também muito daquele início da micropigmentação, que tu fica uma semana quase com ela muito preta. E daí a Josi disse assim pra mim, então eu vou te lançar um desafio. Tu vai fazer a sobrancelha comigo, não vai ficar preta e tu vai ver quanto tempo ela vai durar. E eu fiz, me apaixonei e não largo por nada desse mundo. É verdade, tá? Aquele dia que eu te encontrei, tu estava com bastante lápis na sobrancelha. É verdade. Por isso que eu perguntei. Não, e o lápis é um problema, porque com esse calor, quando tu vê, ele vai embora, não é? É verdade. Me diz uma coisa, Jo, como é que é essa questão da despigmentação? A despigmentação é feita de uma forma química, né? Eu faço um testezinho pra ver se a pessoa não tem nenhuma reaçãozinha alérgica. É um processo mais doloroso, mais demorado um pouquinho, mas o resultado fica bem bacana. Porque, infelizmente, tem muitas clientes hoje que estão com a sobrancelha literalmente tatuada, né? É verdade. Porque tem uma diferença entre a micropigmentação e a tatuagem, que é aquela questão da profundidade da pele, do pigmento usado, do tipo de aparelho usado. Então, a gente diz assim, ah, isso é uma tatuagem, né, Josi? Eu digo, ela é prima da tatuagem. Por quê? Porque é uma agulha, é tinta e é pele, né, gente? Claro. Então, isso parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Jo, a despigmentação, tu faz numa única sessão? Como é que funciona? A despigmentação varia muito de acordo com o pigmento implantado na pele. Porque, às vezes, é necessário fazer duas sessões, três sessões. No máximo, quatro, pra que o pigmento clareie bem. Veja bem, o pigmento, ele clareia. Ele não sai 100%. Ele clareia a ponto de que seja possível fazer uma correção e colocar um pigmento novo por cima. Sim, mas daí ele fica totalmente disfarçado, né? Ele fica totalmente disfarçado. As pessoas que me procuram ficam bem satisfeitas. Porque a outra opção seria o laser. Porém, o laser, ele afina muito a pele. A pessoa fica com uma aparência que a pele tá com uma cicatriz de queimadura. Muito fininha. Até mesmo na hora da gente pigmentar, eu mal encosto o dermógrafo, Carmen, e a pele abre. Porque o laser foi trabalhado ali. E também, a questão do laser é o pelo, né? Ele acaba terminando de matar o pouco de pelo que tem. Em alguns casos, né? Gente, não é em todos os casos. Mas, eu não acho tão aconselhável a utilização do laser na sobrancelha. Até porque é perto da região dos olhos. É uma região sensível. Claro. Pra trabalhar com algo tão de impacto, né? Jo, por que que o método Joselane Bruno não deixa aquela sobrancelha preta logo que a gente faz? Sabe, Carmen, que é uma pergunta que muita gente faz. Josi, qual é o método? O método, Carmen, sem pretensão nenhuma, é a maneira que eu desenvolvi o meu trabalho, sabe? A maneira que eu desenvolvi... Mas os métodos nascem assim, né? É o método, exatamente. Então, quando eu ofereço os cursos, as próprias alunas, eu tenho que explicar pegando na mão bem, pra que ela entenda como que a gente faz. Pra que não fique escura, pra que não fique com casca. Porque o peso da mão também faz a diferença. O peso da mão, o produto, o dermógrafo é muito importante também, o equipamento. Então, isso que dá todo aquele resultado bonito e todo mundo gosta. Pois é, gente. Então, a Jo está aqui pra trabalhar a moldura do seu rosto, porque a sobrancelha nada mais é do que a grande moldura do rosto. Quando a gente tá sem maquiagem, quando tu sai do banho, ela tem que estar inteirinha, não é? Porque ela finaliza, ela complementa. E eu acho que a gente sem sobrancelha, tu não tem nem expressão, não é? É verdade. A Jo, a sobrancelha também tem o poder de nos rejuvenescer, não é? E tudo isso ela faz em meia horinha. Sem falar que a avaliação é gratuita. Gratuita a avaliação. Você vai lá, a gente vai pintar, vai desenhar, você vai ver no seu rosto como é que vai ficar. É isso aí. E aí tem uma noção muito mais realista, porque vai ficar exatamente como você tá se olhando ali no espelho. É isso aí. O telefone, ó, está aqui e não espere pra marcar. Até porque os clientes, os telespectadores feminíssimos têm um descontinho, né, Jo? Sempre, sempre tem. Uma condição especial. Uma condição especial. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, O Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. O que é essencial para o seu dia? Aumentar a sua disposição? Melhorar seu desempenho? Ter confiança para atingir seus objetivos? Mais cuidado para você ou para quem você ama? Todos somos únicos. Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma Cienza Farma Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica. E você, não vai marcar? Pensa em um espaço multifuncional que tem tudo para nos deixar mais jovens, mais bonitas e bonitos também, porque é para homens. E é um espaço de bem-estar. Nós estamos falando do Centro de Capacitação Abalone. Eu estou aqui com os diretores, que é a Bianca e o Vitor, e que estão fazendo um trabalho maravilhoso e trouxeram um verdadeiro presente para as gaúchas, não é, gente? Está começando! Pois é, nós falamos toda semana aqui, gente, só para dar uma explicaçãozinha para vocês, do método Hagihara. O método Hagihara é um dos métodos que é trabalhado no Centro de Capacitação, não é, gente? Tanto aperfeiçoando, na verdade, vão acontecer os workshops, e as capacitações em módulos avançados. Como também fazendo, executando, deixando todo mundo mais bonito, né? Para a nossa clientela gaúcha mesmo, não só para os profissionais. Vamos mastigar bem isso, hein, gente? Assim, ó, o Centro de Capacitação, ele capacita profissionais a utilizarem nas suas estéticas esses métodos, não é? Mas eles também atendem o cliente final, não é? E, além disso, também é um centro de distribuição de produtos, não é? Que estão sob a tutela do Vitor, não é? Sim, o Vitor fica responsável por isso. De produtos de beleza e de bem-estar, não é, Vitor? São produtos biortomoleculares, né? A dermacórpura, os minerais quelatados e os iontos também, não é? Então, estéticas, salões que queiram adquirir esses produtos, que estejam no interior ou até aqui na cidade, eles adquirem lá no Centro de Capacitação Abalone. Exatamente. É isso? Sim. A gente gosta de dar tudo explicadinho para as pessoas entenderem. É, a gente é distribuidor para o estado do Rio Grande do Sul, não é? Sim. Então, assim, ó, fiquem atentos, gente, porque lá vocês vão poder fazer os seus cursos e também adquirir produtos, não é? Sim. Tá, em relação ao cliente final, o que que esse cliente final vai ter lá no Abalone? Desde o tratamento, usando o método Raghara na parte de metodologia... Para quem ainda não assistiu o programa e está assistindo a primeira vez, o que que é o método Raghara? Então, vamos lá. O que que é o método? O método é bioeletroestimulação ortomolecular, né? A gente trabalha de uma forma muito simples, muito divertida. A gente trabalha com a parte de redução de medidas na parte estética. Trabalhamos com a parte do fitness inteligente, para quem quer ficar mais bombadinho. E não quer malhar todo dia na academia. Porque uma sessão é dois meses e meio de atividade intensa de academia, fica dolorido. Eu não... Sim, mas alguma coisa tem que acontecer, né, gente? Se não, a mágica ia ser muito boa. Não dói, mas fica dolorido. Você fica chamando meu nome por dois dias do meio. Sim, mas tu vê um resultado já na primeira sessão, não é? É, uma sessão equivale a dois meses e meio de academia. Claro. Então, imagina você fazendo dois meses e meio de academia em uma hora. Pois é. Com certeza, o músculo vai travar, vai ter a quebra das fibras brancas e brancas e tudo mais. Equivale, assim, 400, 700 abdominais. Tá, e isso em quanto tempo? É uma hora? No fitness, não. O fitness é mais rápido, né? Porque a gente já trabalha direto em isometria, que seria o exercício parado, né? Então, é completamente diferente. Bom, então, assim, ó, o método Hagihara, além de fazer o fitness inteligente, ele também cura algumas patologias, não é? Que são quais? Na verdade, assim, não seria cura, seria a gente tratar aquelas patologias. Vamos de novo. Na parte estética, uma calvície, uma falha capilar, né? Que a gente consegue amadurecer aquele folículo e tratar realmente toda a parte facial, né? Que não tem nem... Que é perfeita. É perfeita. Dá aquela levantada básica. Mas a levantada que fica, porque na verdade a gente tá trabalhando a nível de tônus muscular. Sim, não é o efeito cinderela que vai passar. Nós vamos a nível tisular, não só tessidual. Então, é uma somatização de sessões que ergue o rosto. Eu não posso, eu sei que eu não posso atropelar, mas nós vamos associar outra técnica junto ao método. Sim. Que são as manobras da Renata França. Pois é, eu ia falar porque isso é uma super notícia, não é? Completamente. O espaço, o abalone vai ter também o método Renata França que é aplaudidíssimo, não é, gente? É incrível, é incrível. Eu tô chegando agora, eu fiz três módulos, mas eu faço mais dois módulos pra ficar franqueada dela mesmo. E o que que é o método Renata França pra quem nunca ouviu falar? Acho difícil, mas... Eu também acho difícil. Bom, pelo menos ouviu falar e não sabe exatamente o que que é. Elas são técnicas de manobra de massagem completamente diferenciadas do que a gente já viu. A nível de drenagem, a nível de modeladora e a nível de relaxante. A técnica, eu não posso entrar em muitos detalhes. Claro, que tu não vai nos entregar o ouro, não é? Então, associado ao toque bioeletroquântico, que é aquela corrente compartilhada que eu faço... No método Raghara. Eu potencializo um com o outro, agora tu imagina o resultado. Não, gente, assim ó, se o método Renata França sozinho já é maravilhoso, quem dirá associado ao método Raghara, não é? Vai ser todo feito com a... Isso feito com toda a segurança, não é, gente? Bom, quem são as pessoas que não podem fazer o método Raghara, são aquelas que estão fazendo... Ocológico, quimioterápico. Estão fazendo quimioterapia, ou então quem tem marca passo. Mas daí também dá pra fazer o método Renata França sozinho, sem o Raghara. Claro, vai ter... Então, isso é uma maneira de poder contemplar todo mundo, não é? Sim, aham. Na verdade, agora eu tô unindo o útil ao agradável. Claro. Eu tô trazendo a novidade, unindo só o que faz bem. E pra ter o resultado, não digo 100%, mas 90%, com certeza eu consigo atingir. Junto no centro de capacitação, nós vamos também ter a parte do plasma, que muitos profissionais já conhecem, já ouviram falar sobre o jato de plasma. O que que é isso? O jato de plasma, ele funciona um pouquinho diferente do que funcionaria, do que o funcionamento no caso do Raghara. O plasma, ele provoca uma reação química no organismo. Então, no momento que eu chego próximo à pele, eu inverto a polaridade da membrana celular com o plasma, que é uma espécie de eletrocautério. Só que na mesma hora... É um dolor isso, Bianca. É, porque é tudo anestesiado. É 100% anestesiado. Na mesma hora, o organismo faz o efeito rebote e reverte a polaridade novamente. E qual é o resultado? Nisso, dá o edema, que busca fibroblastos e para ele regenerar aquela área que está se atendendo, ele precisa do colágeno e elastina. Então, na verdade, a gente volta sempre no mesmo princípio ativo. Produção de colágeno e elastina, retração de pele. É uma blefaroplastia sem cortes. A pele retrai todinha. Tu trata manchas solares, as manchas senis, tu retira na hora da pessoa. Que máximo. Fica sem. Tu trata linhas de expressão. Tudo vai de uma grande avaliação. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Em função de biotipos, que graças a Deus nós temos um biotipo claro, né? O nosso fototipo, ele nos favorece. O fototipo, que eu vou lá para o Nordeste, que eu também vou fazer as capacitações, já tem todos os prós, né? E os contras, principalmente, porque podem manchar. Então, isso nós vamos ensinar como fazer e vamos aplicar associando ao RAG para recuperação. No caso, assim, do cliente final. Ele chega lá, ele já pede o que ele quer ou ele tem uma avaliação? Ou vocês é que dizem, não? Ou a pessoa que está recebendo é que avalia, não? Isso aqui, onde é que tu quer chegar? O que nós vamos fazer para chegar aonde tu queres? Então, hoje, como nós temos outras técnicas associadas, vai ser feita uma avaliação certa. É feita toda uma anamnese. Vai entrar no meu lado de nutrição também, com prescrições. Sim, porque tu é nutricionista. De orto-moleculares e também de nutracêuticos, para poder potencializar aquilo. Então, é sempre feito uma avaliação. Até então, nossas telespectadoras chegavam, bi, eu quero fazer facial, eu quero fazer corporal. Sim. Então, era muito mais simples. Hoje, como tem associação de várias técnicas juntas, nós vamos ver como melhor se adequa a ela. Mas é muito mais seguro, não é? Sim. Porque a gente que é leigo não sabe. Esse é o dia a dia de vocês. Sim. Então, no momento que vocês olham uma pessoa, vocês já sabem exatamente o que ela precisa. Sim. Aí chega na parte, por exemplo, fitness inteligente. O Vitor desenvolve hiper bem, ele faz o atendimento. Quando já exige uma parte mais técnica, facial, esse tipo de coisa. Que é o teu chão, Eliane. Ai, eu adoro. Eu sou enlouquecida. Eu adoro o resultado. Eu adoro a resposta orgânica delas e delas em si. Claro, né? Porque eu recebo cada mensagem tão gostosinha. Sim, até porque esse é o maior retorno, não é? O maior retorno é a satisfação do cliente e é essa satisfação do cliente que traz muitos outros clientes, não é? Como os resultados são muito rápidos, não precisam muitas sessões, não é? Para uma determinada área. Só que eu acho que a pessoa depois quer fazer todas as áreas. Na verdade, quando tu já está atendendo e ela vê a resposta nas fotos, porque eu bato foto antes e depois, na hora eu já mostro. Quem me conhece sabe que eu não sou muito boa fotógrafa. Sim, mas o espelho não mente. Não, e eu mostro, mas eu faço a montagem na hora para ela, do antes e depois. Ela vê eu montando. Não tem Photoshop, não tem nada. São fotos dela naquele momento e ela vê resultado. Na primeira sessão, ela sente mais ainda porque continua agindo durante 48 horas. Melhor até a semana seguinte, pós-atendimento. Então, isso favorece de uma forma que tu... Ela está fazendo rosto, ela já quer fazer braço. Claro. Eu também posso fazer braço e meio de perna. Então, tudo vai depender da faixa etária que ela está. Tá. Do empenho também, porque pós-procedimento elas têm que fazer uma reposição de aminoácidos. Geralmente, eu já forneço na hora, mas tem aquelas que vão para a pizza ou para a massa bolonhesa. Claro. Então, não tem tanta resposta, mas... Sim, a gente tem que ajudar um pouquinho, não é? Tem que. Ele faz um milagre, mas a gente precisa fazer acontecer muito mais. Claro, o método faz tudo sozinho, mas para a manutenção não tem como tu não ajudar, não é? Não, e é aquela coisa. Então, geralmente, eu nunca excedi 10 sessões, nunca fiz 10 sessões em uma mesma área. Eu faço entre 5 e 10 sessões, que eu digo que é a margem. Mas dentro dessas 5 e 10, elas já estão planejando outra área do corpo. Pois é, agora eu vou ir para um outro lado, que a gente nunca falou. Por exemplo, hoje existem muitos candidatos a mísseis, mister, mísseis, e que normalmente eles fazem procedimentos estéticos para entrar nos concursos. É possível essas pessoas também fazerem os métodos, tanto Renata França, quanto Raguara, para não precisar fazer nenhum outro procedimento. Com certeza. E eles têm um resultado rápido também, não é? Para criar músculo, desenhar o corpo. Para trabalhar alguém que já tenha uma memória muscular, o resultado é imediato. Imediato, é na hora, é na hora, é muito melhor o resultado. Do que tu pegar uma pessoa, por exemplo, com aquele meio de perna, bem caidinho, vai demorar um pouquinho mais. Claro. Ela vai ficar algumas semanas sempre sentando com um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque eu estou resgatando aquilo. Sem dúvida. Mas na mesma hora ela sente massa. Não, e uma pessoa mais jovem deve ser incrível. O metabolismo é completamente diferente, não tem interação medicamentosa. É outra coisa de trabalhar. Não, me digam se isso não é maravilhoso. É maravilhoso, Renata. Pois é. O centro de capacitação, então, está esperando todo mundo, não é? Não é, Bianca? Para quem não quiser se deslocar até o centro de capacitação, quiser ser atendido a domicílio, também é possível. Então, é só ligar para os números que estão aqui no nosso GC, que o centro de capacitação Avalone está esperando você, cliente final, para fazer o método Raghara associado ao método Renata França, maravilhoso, além de muitos outros serviços. E a associação dos dermocosméticos. Sim. Os orto-moleculares, que é fundamental. Que é fundamental. E esperando também os profissionais, que querem se capacitar, que querem adquirir os produtos da distribuidora, não é? Se informem, participem, porque é isso, ó, é pura tecnologia, a melhor tecnologia na área da beleza, que surgiu agora nos últimos tempos, não é, gente? Super obrigada hoje, mas semana que vem, é claro que eles estão aqui conosco. E o programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Gilson Colares Visagismo e Beleza, que cuida muito bem de mim, Medic Tan também, que eu faço lá, ao Dr. Tabeu Martins, da Mesoclínica, Dr. Carlos Quiven, cirurgião Plástico, que faz o meu Botox, Joselaine Bruno, Fino Trato e Pedro Toigo, que me vestem. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.